Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui é um guia, um tutorial, é algo bem que eu espero que seja rápido, sabe? Mas é referente a uma sugestão que um amigo pessoal deu, o Rodist, indiretamente, porque ele simplesmente chegou em mim e falou Cara, você tá jogando Mir? Sim. Quanto de poder você tá com teu personagem? Eu falei, cara, 55k, que level? Ah, tô 54. Como que você pegou tudo isso de poder? E não é o primeiro que vem me falar assim, cara, como é que upa poder? Como é que joga o Mir? Bom, como joga o Mir 4, eu vou fazer talvez algum vídeo futuramente, mas referente a questão de poder, gente, é um pouco relativo, assim. Sabe, né? Tipo, como é que eu posso explicar pra vocês? Eu vou fazer vocês visualizarem isso, né? O jogo voltou de manutenção agora, então eu não consegui fazer o vídeo antes e a vida tá corrida e tudo mais, né? Vamos ver se esse daqui é o... Beleza, é esse daqui mesmo. Então vamos lá. Do lado direito você tem o símbolo de mais, né? Só que se você clicar em guia, o próprio jogo não te diz assim como que você upa o poder. Então, no meu caso aqui tá em português, né? Como vocês podem ver a linguagem aí já tá traduzido, né? Então o que eu posso passar pra vocês aqui é algo assim. Abre lá e clica assim em personagem, né? Vocês vão perceber que criar equipamento, usar pedra do demônio, usar traje, usar montaria, dá poder pro seu personagem. Do lado, né? O ícone do lado direito é chamado habilidade. A habilidade também dá poder pro teu personagem. O classe não, é só pra trocar, é uma modalidade nova. E talvez venha algo aqui no futuro, não sei, né? Não tem esse entendimento, né? Não sei se vocês estão vendo o mouse aí, mas enfim. Os espíritos também, né? Se você clica nele, você já entra. O espírito ter, o espírito, e colocar os tesouros aqui, né? Colocar esses tesouros aqui no espírito também dá poder pro teu personagem. Ah, mas como é que eu vejo? Cara, você escolhe o espírito que você quer aqui, ó. Ele vai mudar a foto, clica nele com o botão, né? Aqui nesse efeito, no i. É que, ó, esse espírito aqui me dá 15, mais 25, mais 20, mais 20, né? Vocês estão lendo aí na tela. E existe dois caminhos, assim, pra questão do poder. Que são os atributos, né, do jogo. Você pode ganhar por porcentagem, ou você pode ganhar inteiro, né? Tipo, ganhar 1% de vida. Ou você ganha 1% de defesa contra monstro. Ou você pode ganhar 2.000 de vida. Ganhar 30 a mais de ataque físico. De ataque feiticeiro. De defesa contra feitiço. De ataque de feitiço, né? Varia de acordo com o seu personagem, tá? Então, o próximo aqui é o treino, né? Quando você clica nele aqui tem constituição, tem chi e tem o treino ermo. Eu não habilitei o treino ermo ainda em nenhuma das minhas contas. Mas o chi, você coleta e pra evoluir ele de cheer aqui, né? Você vai acabar fazendo a utilização aqui de alguns itens. Aqui eu já atingi o máximo, né? Por isso que tá vermelho. Eu preciso aqui de água purificada em comum. Mas aqui eles têm umas pedras, né? Que seriam as pedras de ying, de ang, que seriam essas pílulas aqui. Tá? Então, quando fica vermelhinho pra evoluir, você precisa de material de evolução. Mas aqui, quando você precisa upar cada atributo correspondente aqui, né? Você precisa dessas pílulas aqui. Deixa eu mostrar aqui que eu tenho várias delas aqui, né? Em algum lugar. Ah, tem alguém me atacando, mano. Aqui, ó. Opa, não é dessa. Cadê? Ah, será que eu gastei tudo? Será que o cara me tirou daqui? Ah, eu tô aqui e o cara tirou eu daqui, mano. É um safado mesmo. Cadê aí, cara? Tentar tirar ele daqui vai ser chato agora, hein? Ah, um idiota mesmo. Mas é assim que a gente faz. A gente vai dando porrada e o cara vai ter que sair, mano. Porra. Olha lá. Fogado. Olha lá, foi lá pra baixo, ó. É porque eu não farmo aqui, ó. Na verdade, eu farmo... Ops. Vamos ver. Eu farmo aqui, ó. Olha lá, o cara vai vir pegar aqui, ó. Que engraçado, mano. Eu farmo aqui nesse do lado, né? Eu não farmo ali. Olha lá, o cara pegou o que tava debaixo. O outro foi lá... Foi lá e encheu o saco. Mas enfim. Eu vou deixar parado só pra eu poder fazer o vídeo. Né? Continuando ali. Porque se você sai da posição, o cara é ruim. Entendeu? Se o cara tira, ataca o farm aqui, ó. Geralmente. Né? Então, o que que acontece? É... Eu me perdi aqui, cara. Poxa vida. Poder, né? Tá, vamos lá. Desculpa. Aí, assim... É... No momento aqui, eu tô sem... É... Pra mostrar pra vocês aqui. Sobre... As pílulas, né? Porque eu não consigo achar onde elas estão. Mas elas ficam aqui... Quando você entra em criar, né? Você também vai precisar criar equipamento. Você cria material, elas ficam aqui em remédio. Aí, assim... Elas vêm aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Né? Grande pílula de Yin. De Yang. De Yin de novo. E de Yang. Ou seja... Aqui é a grande pílula de Yang. Grande pílula de Yin. Grande pílula de Yang de novo. Só que aqui é pequena. Aqui é grande, ó. Tá vendo? Pequena. E aqui é grande. Então, essa daqui é requintada, né? Depois vem a Haro. Né? Mesma coisa. Pílula de Yin e de Yang. Né? Seja ela grande ou seja ela pequena. Aqui é a mesma coisa, né? Podia ter só o desenho menor. Mas ia ser engraçado. E aqui as... Que são... Né? Heróica. Que é o épico, né? E aqui são... É... As lendárias. Que são lendárias mesmo. É... Outra coisa também... É... Que dá poder pra vocês... É esses carinha aqui, ó. Que são os crachá, né? Que no caso aqui é o anel. Aqui você tem o capacete. Aqui você tem a capa. A espada. E o anel. Né? Anel do centro espiritual. Centro espiritual. Acho que é tudo a mesma coisa. Centro espiritual. Opa. Aqui, ó. Centro espiritual em comum. Aí capa. Né? É tudo do centro espiritual. Esses itens aqui você vai colocar no códex. Que eu já ia chegar lá. Mas já vamos... Né? Já falando aqui. A gente já vai chegar no códex. Que a forja é muito importante. Porque você precisa aprimorar seu item. Né? Meu item aqui ele tá mais 4. Se eu clicar aqui em aprimorar. Ele vai virar um item mais 5. E ele vai subir o quê? Vai subir o level mais 1, né? Que vai... De 4 vai pra 5. E ele vai me dar aqui, ó. Mais 173 de poder. Ou seja... É... Como que eu sei quanto de poder acrescentou esses mais no meu item? Se eu for aqui, ó. Eu clico no item. E eu vejo esse numerozinho verdinho do lado, ó. Mais 4 é igual a mais 783 de poder. Legal isso, né? Então é assim que você faz pra saber quanto aquele mais 1, mais 2 vai fazer. Dá de poder pro teu personagem. Compensa o 4 até mais 5, mais 4 itens? Cara, depende do teu jogo. Eu acho que em um determinado momento compensa. Só que assim, o cara tem um item mais 6. E você tem um item mais 5. Se vai matar o cara? Se você jogar bem, sim. Né? Tipo, ah, eu tô com 38k de poder e eu tô enfrentando um cara com 40k de poder. Cara, se eu tiver todas as minhas skills ali melhor que a dele, eu consigo matar ele, entendeu? Ah, mas se o cara tiver 5k a mais de poder, o cara vence de mim. Olha, daí você tá jogando... É... Com azar, né? Ou errando as skills e tal. O cara pode dar evasão. Entendeu? Então tem muita coisa relativa. Sabe? Sobre isso, né? Aqui também as pedras de poder. As pedras do demônio aqui, né? Do capiroto. Aqui, ó. Dá 1k, né? Todos esses slots aqui você vai abrindo. E cada conjunto aqui, ó. Dá uma quantidade de poder. Esse conjunto dá pouquinho. Esse daqui dá menos. Ah, enfim. Então o conjunto que eu mais tenho aqui, que dá mais poder, são os de vida. Né? Porque eles dão poder em números inteiros. Ou seja, aqui, ó. 750 mais 350. Só que tem item que dá porcentagem, ó. Reduz o dano do monstro em 3%. Então, às vezes, ele pode ser algo útil em questão de porcentagem. Só que ele pode ser muito fraco pra ter habilitar o poder. Infelizmente, tá? Aqui é um resumo, né? Porque a próxima questão lá que eu ia falar é que o level de habilidades e a tier das habilidades conta muito pro seu personagem, tá? Aqui assim, ó. Quando você clica aqui, ó. Né? Você vai ver aqui, ó. Tá tier 2, ó. Eu preciso de mais livros, né? Desses livros aqui, ó. Pra colocar pra tier 3, tier 4, tier 5. E daí, você clicando aqui nessa setinha, ó. Você vê que ele pode chegar até tier 10. Né? E ele vai aumentando cada vez mais. Né? Só que aqui não tem a discriminação. Não diz, ó. Qual que é a quantidade de poder que eu tenho em habilidade. Uma falha do jogo ou não? Não sei. Mas acontece. Né? Então, investir e ter habilidades também dá poder, cara. Sabe? Ó, aqui o pessoal ficou tretando. Né? Que nem. Eu tava ali, ó. Lembra que eu tava lá, ó. Alguém morreu ali, ó. Os caras se mataram e já era. Entendeu? O cara deve ter ficado com o nome colorido, sei lá. Mas eu volto em meio aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Entendeu? Porque eu quero deixar meu personagem pra minerar nesse canto aqui, ó. Então, eu vou correr rapidão aqui. Ah, não ficou bom. Ó, aqui, pum. Vamos ver, ó. Alguém vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Perdeu. Ou seja, meu personagem vai ficar automático lá. Agora, esse cara ali não farma. Acontece, gente. Ó, quem sabe faz ao vivo. Olha lá, ó. O cara quer tirar o outro do minério. Tá vendo? Quer, quer espancar o outro lá, ó. Se ele vai conseguir ou não? Não sei. Né? Aqui tava de boa. Eu podia falar pra ele, cara. Tira esse maluco do minério e deixa o minério aqui. Entendeu? Mas, enfim, né. Posso fazer... Posso perguntar assim, cara. Quer trocar, né? Quer trocar? Ah, mano. Ó lá, o cara tá batendo em mim. Tira o outro ali, ó. Que tonto. Ó, tira o outro. Vê lá que você fica aqui. Mas, enfim. Vai, vai, vai. Tá fazendo tatu. Não. Não. Seu, hein. Os caras são loucos. Né? Mas, enfim. Aí, né. Na parte de criação, você pode combinar, por exemplo, quando você tem itens repetidos. Tipo, você pode combinar as pedras, né. Que seriam as pedras do capiroto. Por quê? Porque daí você tem uma chance de tirar uma pedra rara. Ou épica. Ou heróico. Né? Você pode ter a chance aqui, ó. De tentou. Tentei fazer. Não deu. Né? Você vem aqui e combina. Entendeu? Se combinar quatro, dá um combinar. Né? Isso é bem interessante. Ah, os tesouros de espírito também. Porque, às vezes, você ter tesouro azul. É ótimo. Entendeu? Então, criar é útil, cara. Né? De novo. Aqui você vai fazer seus itens. Né? E vai fundi-los. Né? Aqui embaixo tem a receita, né. Ó. Do que que precisa e tal. Né? Então, daí você vai aprendendo por conta. Porque itens também dão poder. Tá? É... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah. Aqui, ó. Esses itens. Tem alguns itens aqui, ó. Ó. A gente ia chegar. Vamos ver se agora é o momento. Ah. Chegou no Codex. Finalmente. Então. O Codex, galera. Vocês também ganham poder. Só que aqui é um poder de porcentagem. Por exemplo. Eu sempre venho aqui na malinha. Na mochila, né. Dão uma olhada aqui. Ah. O que que eu vou pôr no Codex? Ah. Esse daqui eu já coloquei. Então esse daqui vai virar item de mistura. Esse cara aqui, ó. Precisa ir pro Codex. Então vem aqui. Registro. Acabou. Ah. Mas o Dudu, você não vai usar esses itens? Essa tua picareta pra você pôr lá pra minerar mais rápido? Olha, cara. É um tesouro interessante. Né? Eu posso vir aqui no espírito. Né? Posso colocar aqui. Ah. Esse daqui já tá com a marretinha. Esse daqui não tem espaço. Esse daqui também não. Eu tenho outro personagem aqui que é de mineração. Tem esse cara aqui. Tem esse coelhinho que minera mais rápido. Mas eu acho que é aqui, ó. Ah. É. Que é o de mineração. Eu já tava cabelo de errado ali. Que daí minera muito mais devagar. Só que também aumenta o poder, né. Porque eu fico inativo. O que que acontece? Quando você troca o baralho, ó. O poder aumenta. Ah. Não aumentou. Ué. Aqui, ó. O poder diminuiu. Né? Então tem essas discrepâncias, sabe. De você trocou o baralho e você perde o poder. Entendeu? Então, realmente, às vezes faz diferença. Tem gente que às vezes mistura isso. Às vezes você tá com pouco poder porque você tá usando outro baralho. Ah. Mas o que que compensa voar no codex primeiro? Cara, eu não vou fazer vídeo de codex. Então eu já vou dar essa dica pra vocês. Obtenção de itens. Né? Obtenção aqui. Você sempre procura aqui, ó. Eu já preenchi, ó. Os de obtenção. Que deve estar aqui em algum lugar. Que eles vêm pra baixo, ó. Obtenção. Cobre. XP. Né? Esmagamento por causa do boss. E agora o porquinho só cabe aqui, ó. O próximo porquinho que eu tenho ali não cabe pra nada. Então ele vai virar um combinar, ó. Não tem mais o codex. Tá vendo? Sumiu. Então é assim que eu faço. Aqui. Aqui e tal. Não tem mais nada. Portilhar. Papapá. Portilhar. Papapá. Beleza. Aí eu venho aqui e combino. Vamos ver se vocês me dão sorte. E o porquinho. Esse cara aqui também não quero. Vamos ver. Agora. Eu não tenho certeza de quais eu não tenho com essa conta, né? Mas acho que de verde aqui era só o porco. Esse daqui também já foi. Ah, picareta, né? Não tô usando aqui. Uma, duas, três picareta. Aumentar XP de caça. Só que como essa conta aqui é um alt, eu já não me vislumbro muito, né? Tem bastante espaço aí, né? Tá mais ou menos de espaço. Então vamos misturar aqui de novo. Porquinho. Esse. Esse. Olha, faltou muito. Esse aqui vem demais, então, né? Que eu entendi a obtenção, né? Eu coloco no verde. Ah, mas o do C tá fraco. Eu sei que eu tô fraco. Você vai falar uma coisa pra mim que jogo na conta? É claro que eu tô fraco. Entendeu? Ó. Redução de monstro. Ou aumento de ataque do PVP. Redução de monstro, né? Que daí vou gastar menos potes de vida quando eu for upar essa conta se eu for upar, né? Outra coisa também que pode aumentar o poder de vocês, galera, é alguns pergaminhos. Tem pergaminho que aumenta, sabe? Alguns não, mas alguns aumentam. Esses baús aqui não vão usar. Mais, ó. Mais tesouro. Vocês tem que abrir, né? Aqui é material de equipamento raro, né? Vamos ver o que vem no material, ó. Vem isso daqui. Então, assim, material pra transformar em equipamento e, né? Enfim. Existem alguns itens também de material que vocês podem sair comprando por aí, mas... O vídeo não é isso. Então, assim, a gente passou pelo codex. Depois do codex, pararam, pão. Conquista, galera. Cada prédio desse aqui, seja mina, forja, torre da conquista, torre da quentescência, né? Algum desses daqui, eles dão poder. É pouco. É, ó. Esse daqui, ó. Dá 123. Tão vendo aqui, ó. 123. Né? Aí, aqui, ó. Poder de combate, ó. Ah, onde é que eu cliquei? Eu cliquei no i ali, ó. Né? Você abre aqui, ó. Clica nele. Clica em detalhe. Clica no i aqui. Você vê quanto de poder cada coisa... Ah, mas é chato. É difícil. É ruim. É. Porque alguns vão gastar energia e cobre, né? Pra upar o level. Né? Isso daqui vai ficando cada vez mais caro. Alguns vão usar energia, cobre e Dark Steel, né? Não é Draco, é Dark Steel, tá? E acho que é basicamente isso. Cada um dá um tanto de poder, ó. Ah, mas Gudu, vale a pena upar a conquista? Olha, na minha principal, sim. De certa forma, sim. Porque eu vou fazendo as quests, eu vou fazendo o pedir, vou fazendo as missões e meio que vai upando, né? No mesmo ritmo. Ah, mas tem missão de coleta e minério, que é aqui na mina, cara. Aqui, ó. Minerar e minérios, 700. Dark Steel não conta como minerar e minérios. Isso é muito zoado, cara. É muito ruim. Não tem nada a ver. Mas, infelizmente, acontece. É chato, é ruim, é problemático? Sim. Eu gosto? Não. Mas, não tem o que fazer, né? Então, assim, o pessoal fala, ah, upi constituição, upi x, upi conquista. Ganhei muito poder, muito rápido. Cara, não é bem assim. Aí, assim, mistério, né? Dá poder? Cara, você vai pegar esses itens aqui que vão te ajudar no codex. O mapa, né? Eles dão item pra codex. Então, assim, de certa forma, né? Você tem que fazer mistério também. Não tem como fugir e escapar desse negócio. Sabe? Tipo, vai precisar. Infelizmente, né? Infelizmente, vai precisar. Tá bom? Então, não fiquem aí, tipo... Ah, eu não vou fazer nada. Cara, na tua conta principal, infelizmente, você vai ter que fazer. Ah, mas e raid? Você clica em raid de boa, você vê a loja aqui, ó. Você pode comprar as coisas aqui da loja, sabe? E a vida é assim, entendeu? Então, pessoal, acho que em resumo, o vídeo ficou bem auto-explicativo, né? Tipo, eu não vou fazer vídeo, assim, mostrando onde vocês têm que comprar materiais, tá? Porque tem loja de clã, né? Tipo, tem a loja da Praça Mágica, tem a loja do boss. Ah, outra coisa que dá poder também. É aqui, ó. Né? Só que isso daqui é o poder do clã. É, tipo, quando pesquisam. Entendeu? Tem aqui, ó. Tipo, as técnicas, né? Tem essas questões aqui. É, tem... Depois vocês cliquem e vão descobrindo pra que serve cada... O que faz cada coisa, entendeu? Tá bom? Porque tem habilidades aqui da guilda que aumentam o ataque físico, por exemplo, ó. Aumenta mais 60 de ataque físico, entendeu? Mais 45 e assim sucessivamente, tá? Então, tipo, é assim que funciona, né? Se vocês querem saber, tá bom? Então, assim, tudo dá um pouquinho de poder. De 10 em 10, de 100 em 100, de 1k em 1k. Ah, você chega com 100k de poder ou com 200k de poder, 300k de poder, tá? Tem que ter fé em vocês aí mesmo, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilhe. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa um comentário aí abaixo, né? Como uma sugestão aí pra um tema pro próximo vídeo. Mas eu quero fazer ainda do como jogar, né? O MIR 4. E também, talvez, ali, ah, como guardar os itens. Como fazer pra você ser free to player. E o que que fica melhor ali pra você jogar fora e tal. Porque tem muita gente que fala, ah, como fazer o ouro. Mas eu sei que tem outras pessoas aí que já fizeram esses vídeos. Então, dá uma procurada. Mas é que assim, como perguntaram pra mim, né? Ah, como é que se eu pôr o poder? Não sei se as pessoas até acharam o vídeo. Mas aí fica aí bem explicadinho. Eu tentei resumir o máximo possível. Não sei se o pessoal aí constou desse resumo. Eu espero que sim. Na medida do possível. Fiquem com Deus. Até o próximo. E fui!